Sei que não vem só querendo me ver Sei que é algo mais só não quer me dizer Aqui tem um vinho pra relaxar você Só não foge do assunto que eu quero saber Responde baixinho que eu quero saber Se eu tirar sua roupa você não vai ceder Fala no meu ouvido pra ninguém mais saber O pessoa que morrer aqui cê vai ver Já é meia noite a gente acaba Não esqueça, vamos no que pulsa e não vai aparecer Baldo pra quebrar! Há muito tempo!